E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela Rodrigues e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Davi. Vamos lá? Bom, galerinha, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Davi. Lembrando que agora, todas as terças-feiras, nós temos vídeo novo no canal e eu sempre trago temas explicando um pouco mais sobre a Bíblia. Dúvidas que vocês têm sobre a Bíblia, dúvidas que muitas pessoas têm sobre a Bíblia. Então, já compartilha com seus amigos, me segue nas redes sociais e se inscreve nesse canal maravilhoso pra você nunca perder os vídeos, tá bom? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Davi. E Davi é o sucessor de Saul. Então, o último vídeo que nós tivemos no canal foi sobre o rei Saul. Então, depois de todo o reinado de Saul, quem sucedeu foi o rei Davi. Pra isso, vamos começar lendo a palavra. Vamos começar a ler em 1 Samuel 16, versículo 11. E perguntou a Jessé, esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu, ainda falta um, o mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Então, Samuel disse a Jessé, mande chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então, mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel, levanta-te, unja-o, pois esse é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, Samuel se levantou e foi pra ramar. Bom, esse texto é o texto de introdução da história de Davi. O que nós sabemos? Davi era um dos filhos de Jessé, o mais um moço. Ele foi criado como pastor de ovelhas. Então, Davi passou aí a sua infância, né? A Bíblia diz que ele era moço quando ele foi ungido. Então, ele passou aí a sua infância, a sua adolescência, realmente cuidando de ovelhas. Então, aprendendo como liderar, aprendendo como cuidar, aprendendo como salvar, como proteger. E isso foram características que influenciaram muito durante o reinado de Davi. Outra coisa, Davi era aquele filho que não estava sempre presente nas reuniões. Então, vocês podem ver que todos os filhos estão reunidos. E o último filho, que era Davi, o mais novo, que era de boa aparência, belos olhos, era ruivo. Essas são as características que nós temos aí de Davi em 1 Samuel 16. Nós sabemos que Davi realmente ficava cuidando das ovelhas. Ele não estava sempre presente junto com os irmãos. Os irmãos que eram mais fortes, eram jovens que tinham uma postura já pra um exército, pra lutar, pra ser um guerreiro, mas Davi não. Só que, ao contrário de seus irmãos, Davi tinha um chamado de Deus. Então, depois que Saul desagrada a Deus de diversas formas, Deus faz Samuel sair da sua terra, sair da sua casa e ir até Sé, porque ali sairia o novo rei de Israel. Então, vocês se lembram que no vídeo de Saul eu expliquei pra vocês que Deus deu pro povo um rei porque o povo pediu muito. Então, o povo estava cansado, né, de ter o profeta, de ter ali os juízes e aí eles começam a pedir por um rei. E aí é quando vem a primeiro rei Saul até chegar a Davi. Bom, então essas são as características principais aí de Davi pra que vocês entendam um pouquinho a história dele. Davi teve diversos perigos que ele passou. Ele derrotou um gigante, ele derrotou um leão, ele derrotou o urso. Então, nós sabemos aí, inclusive nós vamos ler isso, que Davi, logo após ser ungido, ele tem um encontro com Saul. E Saul está atormentado com espíritos maus, Saul está incomodado. Então, olhe como Davi era caracterizado pelas pessoas que o conheciam. Vamos lá. Primeiro Samuel 16, versículo 18. Então, vamos continuar aí em primeiro Samuel 16. Um dos moços disse, conheço um filho de Gessé, o Belemita, que sabe tocar arpa. Preste atenção. Ele é forte, ele é valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência. E o principal, o Senhor Deus está com ele. Então, quando vão apresentar Davi ali naquele momento, Davi tocava arpa, então, quando ele é apresentado a Saul, ele vem com várias características. Ele é forte, ele é valente, ele é um rapaz de boa aparência, ele tem um espírito sobre ele. E ali dá o primeiro encontro de Davi com Saul. Logo após acontece o episódio de Davi e o gigante Golias. E ali Davi chega com toda a sua força, toda a sua fé, toda a sua coragem para ver os irmãos e todos estão amedrontados por causa de Golias. Todos os guerreiros, todos aqueles que lutavam, todos aqueles que eram os bons, os escolhidos ali do exército, estavam com medo, estavam sendo derrotados por Golias. Até que chega Davi, pequeno, jovem, e resolve enfrentá-lo. Quando ele vai enfrentar Golias, Saul coloca armadura, coloca espada, enfim, ele enche Davi de apetrechos para que Davi vá à guerra. Só que aí tudo fica muito pesado para Davi. Imaginem o Davi assim, tipo eu, bem pequenininho, magricelo, e de repente várias armaduras sobre ele para ele ter que derrotar o gigante. E Davi tira tudo aquilo e diz, eu não preciso disso, eu só preciso de alguns minutos. E aí começa toda uma história de fé, de coragem, de realmente ser usado por Deus. Vamos lá então em 1 Samuel 17, 40. Gabriela, por que hoje você está lendo tanto a Bíblia? Geralmente eu leio um versículo e explico mais a história. Mas porque a história de Davi é muito grande. Então Davi aí, ele foi, teve um momento assim grandioso, ele viveu muitas coisas, ele tem muitas histórias realmente para contar. Então vamos ler a palavra e eu acho que isso vai fazer com que você entenda melhor. Então 1 Samuel 17, versículo 40. Pegou o seu cajado na mão, escolheu cinco pedras lisas do ribeiro e as pôs do alforje, do pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu. Lembrando que Golias era um filisteu e eles estavam amedrontando o povo de Israel. E quando Davi pega aquelas pedrinhas, pega sua funda e vai em direção a Golias, ele vai para guerrear com Golias. Ele vai ali para lutar e realmente declarar que Deus estava sobre ele, Deus estava com ele, Deus era com ele. Quando Davi chega perto de Golias, todos ficam achando que era uma piada, que Saul estava brincando de mandar um menino para ir ali até ele. Quando Davi, ele chega, ele chega cheio do poder. Então essa era uma marca diferente do reinado de Davi, apesar que nós vamos ver aí que Davi teve vários tropeços, teve os momentos de erro dele, mas uma marca que Davi tinha, ele era realmente um homem segundo o coração de Deus. Então ele era escolhido e ele tinha um diferencial nele. Então ele vai lutar com Golias. Em seu primeiro ataque, ele já derrota Golias. E ali começa um ciuminho rolar entre Saul, né? De ver assim, meu Deus, um menininho desse, né? Cheio do poder de Deus, como assim? Conseguindo derrotar um gigante. E aí começa uma nova trajetória na vida de Davi. Davi começa a ser preparado. E todas as vezes que Davi ia para uma batalha, ele era vencedor. Bom, um fato muito importante também, que além de Davi ser o músico do rei, né? Ser o músico ali oficial do rei, ser portador ali de estar com a armadura também de Saul, e ser um grande vitorioso, foi depois da derrota de Golias, que nasce uma amizade muito forte entre Davi e Jonatas, que era filho de Saul. Jonatas era filho de Saul. Tanto que lá no 1 Samuel 18, versículo 1, o título já é, né? A amizade de Jonatas e Davi. Depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade. E Jonatas o amou como sua própria alma. Naquele dia, Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa do seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Jonatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi. Deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Davi saía onde quer que Saul enviava e tinha êxito, de modo que Saul pôs sobre tropas do seu exército. E Davi era bem quisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Bom, mas vamos falar um pouco mais sobre essa amizade. Essa amizade de Davi e Jonatas foi algo forte mesmo. Quando tudo acontece, depois que Davi já é rei, Davi se lembra dessa aliança de amizade, esse pacto de amor dele e Jonatas e resgata o filho de Jonatas. O Mephibosete, né, que estava lá em Odebar, esquecido, que era aleijado de seus pés. Toda essa história que vocês já conhecem ou já ouviram, caso você ainda não conheça, deixe nos comentários, que eu posso trazer esse vídeo pra vocês. Mas ele traz Mephibosete, ele trata Mephibosete como se fosse seu próprio filho, lembrando desse pacto, dessa aliança. Então, a amizade deles foi fortalecida, foi uma amizade realmente de Deus, para que Davi e Jonatas pudessem ser fortalecidos um ao outro sempre. Certo? E vocês, tem amigos como o Jonatas ou como o Davi? Me contem aí nos comentários. Bom, galerinha, o vídeo de hoje foi esse e quero trazer pra vocês a parte 2. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nada e comenta aqui embaixo qual o próximo vídeo que você quer assistir. Tá bom? Se inscreve nas minhas redes sociais, Facebook, Cantora Gabriela Rodrigues, Instagram, Gabriela Rodrigues, ponto oficial. Beijo especial, Deus abençoe e tchau, tchau.